Isolamento ideal No Sutta Nipata encontramos um discurso do Buda intitulado o Chifre do Rinoceronte, onde ele compara o isolamento do sábio ao rinoceronte indiano. O Buda elogia estar só e o refrão em cada estrofe do Sutta é viver só como um rinoceronte. Existem dois tipos de isolamento, o mental e o corporal. Todos estão familiarizados com o isolamento corporal. Afastamos-nos e sentamos sozinhos num cômodo ou caverna. Ou dizemos para as pessoas com as quais estamos vivendo que queremos ficar a sós. As pessoas em geral apreciam esse tipo de isolamento por períodos curtos de tempo. Se esse isolamento é mantido, em geral é porque essa pessoa não é capaz de se relacionar com os outros ou sente medo deles, porque não existe amor suficiente no seu próprio coração. Muito frequentemente há uma sensação de solidão, que é prejudicial ao isolamento. A solidão é um estado mental negativo no qual a pessoa se sente despojada de amizades. Quando se vive em família ou numa comunidade, algumas vezes é difícil obter o isolamento físico. Pode até nem mesmo ser muito prático. Mas o isolamento físico não é o único tipo de isolamento que existe. O isolamento mental é um fator importante para a prática. A menos que a pessoa seja capaz de despertar em si mesma o isolamento mental, ela não será capaz de introspecção, de descobrir que mudanças ela necessita fazer dentro de si. O isolamento mental significa antes de mais nada e principalmente não ser dependente da aprovação de terceiros, da conversa social, de um relacionamento. Não significa que a pessoa irá demonstrar inimizade em relação aos outros, apenas que a pessoa possui independência mental. Se uma pessoa for gentil conosco, muito bem. Se não for esse o caso, isso também está bem e tanto faz. O chifre do rinoceronte é reto e tão forte que não somos capazes de curvá-lo. Será que as nossas mentes podem ser assim? O isolamento mental elimina a conversa fútil, que é prejudicial ao desenvolvimento espiritual. Conversar sobre absolutamente nada apenas para soltar vapor. Se permitimos que o vapor escape de uma panela, não seremos capazes de cozinhar a comida. A nossa prática pode ser comparada com a colocação de calor em nós mesmos. Se deixarmos o vapor escapar repetidamente, esse processo interno será interrompido. É muito melhor deixar que o vapor acumule e descobrir o que está cozinhando. Essa é a tarefa mais importante que podemos realizar. Todos deveriam ter a oportunidade, todos os dias, de estar fisicamente sós por algum tempo, para que possam se sentir realmente sós, totalmente isolados. Algumas vezes podemos pensar, as pessoas estão falando a meu respeito. Isso não importa. Nós somos os donos do nosso cama. Se falarem a nosso respeito, é o cama deles. Mas se ficarmos preocupados, esse é o nosso cama. Ter interesse naquilo que está sendo dito é o suficiente para demonstrar que dependemos da aprovação de outras pessoas. Quem está aprovando quem? Talvez os cinco candas – corpo, sensação, percepção, formações mentais e consciência – estejam aprovando. Ou, quiçá, os cabelos, os pelos do corpo, unhas, dentes e pele – qual eu está aprovando? O bom, o mal, o medíocre ou talvez o não eu? A menos que possamos encontrar dentro de nós mesmos uma sensação de solidez, do centro onde não há movimento, sempre haverá a sensação de insegurança. Ninguém pode ser apreciado por todos, nem mesmo o Buda. Como estamos tomados pelas contaminações, sempre estamos vigiando as contaminações dos outros. Nada disso importa, e tudo isso não tem a menor importância. A única coisa importante é ter atenção plena, estar totalmente atento a cada passo do caminho, às ações praticadas, sensações e pensamentos. É tão fácil esquecer isso? Sempre há uma outra pessoa com quem conversar, ou um outro café para beber. Assim é como o mundo vive, e, no entanto, os seus habitantes são muito infelizes. Mas o caminho do Buda conduz para além do mundo, para a felicidade independente. Soltar o vapor, as conversas fúteis e a busca por amizades, essas são as coisas erradas que não devem ser feitas. Tentar descobrir o que as pessoas pensam a nosso respeito é insignificante e irrelevante, e não tem nada a ver com o caminho espiritual. O isolamento mental significa que a pessoa é capaz de estar só, ainda que no meio da multidão. Mesmo no meio de uma grande multidão de pessoas agitadas, a pessoa ainda é capaz de operar a partir do próprio centro, distribuindo amor e compaixão, sem ser influenciada por aquilo que está acontecendo à sua volta. Isso pode ser chamado de isolamento ideal, e significa que a pessoa se afastou do futuro e do passado, o que é necessário para permanecer só e íntegra. Se houver apego ao futuro, então existe a preocupação, e se houver anseio pelo passado, então haverá desejo ou rejeição. Essa é a tagarelice constante da mente, que não conduz ao isolamento mental. O isolamento só pode ser experimentado plenamente quando há paz interior. De outro modo, a solidão irá empurrar a pessoa para tentar remediar a sua sensação de vazio e perda. Onde estão todos? Como posso permanecer sem amizades? Preciso conversar sobre os meus problemas. A atenção plena é capaz de tomar conta disso tudo, porque ela tem que surgir no momento presente, e não tem nada a ver com o futuro nem com o passado. Ela nos mantém totalmente ocupados, e evita que cometamos erros que fazem parte da natureza dos seres humanos. E quanto mais acurada for a atenção plena, menos frequentes serão os erros. Erros no plano mundano também têm repercussões no caminho supramundano, porque eles ocorrem devido à falta de atenção plena, o que não permite que superemos o duca que nós mesmos nos causamos. Tentaremos repetidamente encontrar alguém a quem possamos culpar, ou alguém que nos possa entreter. O isolamento ideal surge quando uma pessoa pode estar só ou com outros e permanecer íntegra, sem ser capturada pelos problemas dos outros. Poderemos responder da maneira apropriada, mas não seremos afetados. Todos temos a nossa vida interior, e só poderemos conhecê-la bem quando a tagarelice mental for interrompida, e pudermos nos ocupar com as nossas emoções mais íntimas. Uma vez que tenhamos testemunhado o que ocorre no nosso íntimo, vamos querer mudar isso. Apenas o Arahant possui uma vida interior que não necessita mudança. O nosso estresse interior e a falta de paz nos empurram para fora, para encontrar alguém que possa remover aquele momento de duca. Mas só nós, nós mesmos, podemos fazer isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto